Música Só tomamos conhecimento dos deficientes quando estamos diante de um deles. Aí somos obrigados a tomar uma atitude. A convivência pode transformar a curiosidade em interesse particular. Qual a trajetória que percorreu para chegar até aqui? Como foi a infância dela? Que desafios enfrentou? Meus pais contaram como eu nasci. Como a maioria dos pais, eles também criaram grandes expectativas durante os nove meses em que eu estava na barriga de minha mãe. Fizeram meu quarto, meu enxoval, compraram meu berço e até os brinquedos. Quando a Cláudia nasceu, o pai dela se desesperou porque ela nasceu sem as pernas, sem um braço e o outro defeituoso. Aí ele ficou uns dias chorando muito, desesperado. Ele criou coragem e me contou o que tinha acontecido. Eu também entrei em pânico. Depois, quando nós fomos sair do hospital, o berçário pediu uma roupinha para minha irmã e ela me disse, eu não tenho sapatinhos. Eu disse, minha filha não precisa dos sapatinhos porque ela não tem as pernas. Aí nós fomos para casa, continuou o desespero, mas com o decorrer do tempo, nós aceitamos a situação, começamos a planejar o futuro da Cláudia e para ela ter uma vida normal com qualquer outra pessoa. E graças a Deus, hoje ela é uma pessoa realmente, aquilo tudo que eu queria, a minha filha. Quanto os pais estão preparados para a surpresa de um bebê com deficiência, quando recebem a notícia, nem sabem direito como absorver o impacto. Depois, fica a dúvida na cabeça. Como aconteceu? Poderia ser evitado? É parte importante da prevenção de deficiência um bom pré-natal. Crianças que têm dificuldade para respirar ou porque demoraram muito durante o processo de parto, ou são gravidezes dificultadas pelo tamanho da bacia da mãe, são crianças que podem ter um risco potencializado de desenvolverem deficiências motoras. Uma gestante bem acompanhada, o médico já pode intervir, levando para uma cirurgia, para uma cesariana, para um fórceps de alívio, enfim, para os cuidados que ele determina serem os mais adequados naquele momento. Medicamentos novos nunca podem ser incluídos nos cuidados de uma mulher durante o ciclo grávido porperal. E as mulheres não devem se automedicar. Evitar a automedicação, sobretudo durante o pré-natal, nenhuma medicação pode ser ingerida sem o conhecimento do médico. Durante o pré-natal, também a mulher vai identificar o risco do tabagismo, o fumo exagerado, do uso de álcool e de qualquer outra droga. São cuidados que fazem parte do bem-estar da saúde da gestante e que vão, exatamente por isso, garantir uma saúde do recém-nascido. Ainda na maternidade, alguns bebês com lesões neurológicas podem ter convulsões ou outras complicações. Nesses casos, eles são obrigados a permanecer mais tempo em observação, longe da mãe. O conforto e o aconchego materno são substituídos pelo incômodo de agulhas que perfuram a pele para retirar material para exames. E bem nessa hora, quando o que a mãe e o recém-nascido mais querem é ficar juntos. Quando ela nasceu, ela já nasceu sem respiração. Ela nasceu roxa, sem respiração nenhuma. Aí já foi a pele de ser os médicos, colocaram ela no oxigênio e ela veio respirar. No que ela respirou, deu a primeira convulsão. E quase nos mata do coração, né? Ela falou, olha, tua filha tem paralisia cerebral e você vai viver com esse problema o resto da vida. Nós ficamos malucos, né? Nunca tínhamos ouvido falar em paralisia cerebral. Aí, como ela teve essa convulsão, ela começou a ficar agitada, né? Se batendo muito, sem controle nenhum, né? Aí começaram a sedá-la, fazer um coma induzido, né? E no quarto dia de vida, ela já estava, assim, em coma. Quando a Emília nasceu, eu não percebi nada, que ela tivesse alguma lesão. Ela tinha já uma lesão neurológica, mas eu não tive como perceber. Agora, quando ela tinha cerca de cinco meses, ela começou a apresentar uns sintomas de convulsão. Que eu também não sabia que era convulsão. Porque ela tinha, ela virava o olho um pouquinho, esticava o braço, dava um tremor. Eu estava grávida e o médico me receitou um remédio que continha a talidomida. E durante a gravidez, esse medicamento não deixou desenvolver os quatro membros da Cláudia. Mas nem o médico, nem eu, não sabia. Esse remédio tinha esse, fazia esse efeito. Depois que saem da maternidade, os pais precisam de um tempo para elaborar o fato de terem uma criança deficiente. Alguns levam anos. Mas o recém-nascido não pode esperar. No caso dos deficientes físicos, constatando ou não lesões no cérebro, e tendo avaliado o grau da deficiência, é preciso iniciar o quanto antes a estimulação. E mesmo quando não se consegue determinar a causa, o tratamento tem que começar. Cada caso merece uma atenção toda especial. Bem, quando a Emília nasceu, ela tinha dificuldade de sucção, de mamar, para mamar, né? Foi fazer fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional. Ela começou a ter mesmo a estimulação direta para o desenvolvimento dela, mas, assim, todos os dias ela fazia terapia. Isso foi fundamental para o desenvolvimento da fala dela, posteriormente. Essa simulação e todos esses percalços, digamos assim, né? Ela é uma planta hoje, né? A Emília tem várias medalhas de natação. E de patinação. Em um centro de reabilitação, geralmente trabalham profissionais com especializações diferentes. Cada um é responsável por um aspecto do desenvolvimento da criança. Sem esquecer que ela é um todo, uma pessoa. Aqui no centro de reabilitação, quando as crianças chegam, primeiro elas fazem uma triagem com a neuropediátrica. No caso da Anne, ela fez a triagem. A neuropediátrica encaminhou para avaliação nos setores de fisioterapia, onde ela foi avaliada no desenvolvimento motor global, se ela tem alguma deformidade ou não. No setor de terapia ocupacional, ela foi avaliada, principalmente com o objetivo de ver a função de mão, se existia alguma deformidade, como ela pega os objetos. No setor de fonoaudiologia, foi visto o desenvolvimento da linguagem, como estava. Não só a fala, mas também, assim, se ela consegue mamar, consegue engolir os alimentos. E no setor de psicologia, foi visto o desenvolvimento emocional dela, como está, como a família está lidando com a deficiência física dela, como está encarando ela perante a sociedade. Eu tomei a iniciativa de tirar um pezinho e um dedinho que nasceu no lugar das pernas. E para o futuro, ela viesse a usar uma prótese. Com dois anos, a Cláudia começou a fazer a fisioterapia. Com três anos, graças a Deus, ela estava andando com essa prótese. Assim que melhorou um pouco o estado de saúde, com uns dois ou três meses, a gente começou com a terapia duas ou três vezes na semana. Até dez meses, praticamente, ela ficou internada, tá? E a partir desses dez meses é que nós entramos, então, com o tratamento com ela na ACD, com a parte de fisioterapia, terapia ocupacional, psicóloga, tudo que foi necessário. A criança com deficiência física que tenha tido paralisia cerebral, demora mais tempo para fazer os movimentos que a maioria das crianças faz. Por exemplo, sustentar a cabeça e mexê-la de um lado para o outro. Exercitar os músculos repetidamente cria uma elasticidade conhecida como tônus muscular. O tônus muscular, junto com o desenvolvimento do sistema nervoso, é o que permite ao bebê realizar os movimentos que deseja. O cérebro aprende a transmitir comandos aos músculos. O trabalho dos profissionais dos centros de reabilitação é feito para regularizar este tônus. Em algumas crianças, essa elasticidade é do tônus muscular fraca. Elas são chamadas de hipotônicas, o que significa que seus músculos são muito frouxos. O contrário disso, são as crianças que têm os músculos muito rígidos e são chamadas espásticas. Fazer fisioterapia foi um ano e meio batalhando em cima disso, né, para ela conseguir virar na cama já só para o lado esquerdo. Ela tinha dificuldade para sustentar o corpo, né, para ficar sentadinha e sustentar o pescoço. Com a cabeça sempre baixa ou olhando para cima, sua observação de tudo o que está em volta é bem reduzida. Outras vezes, o sentar é difícil. Na maioria dos casos, elas não conseguem sair do lugar. Dificuldades para se mexer podem interferir no ritmo de aprendizagem de bebês deficientes físicos. Olha, com cinco meses, ela já deveria estar segurando a cabeça, quando deitada de bruxos. Ela não segurava, né? E ela começou a simulação já com oito meses. Quando ela tinha cerca de um ano e meio, foi a primeira vez em que ela sentou e segurou a cabeça. No começo foi muito difícil, né, que ela, para sentar, né, ela foi sentar com dois anos e andar mesmo. Em três anos, né, que ela começou a gatear, assim, segurando pelas paredes, né. Cada conquista que o bebê deficiente físico faz é uma festa. Pode ser mínima, mas merece ser comemorada. Nessa fase, a criança deficiente física depende mais dos pais do que outras crianças da mesma idade. A dedicação era muito grande, porque uma que eu tinha que... Eu tinha lição de casa, digamos assim, dos terapeutas, né. Eu tinha que fazer, continuar algumas terapias que eram feitas na clínica, eu tinha que fazer em casa. Ela tinha muitas convulsões, ela tinha cerca de 20 convulsões por dia. Eu tinha um caderninho que eu ficava anotando as relações com os fatos do dia, para ver se havia alguma relação entre algum fato e a convulsão. E ela tinha 20 por dia. Então, a dedicação era muito grande. E eu trabalhava. Eu saía do serviço, corria, levava lá e tudo. Mas eu fazia em casa, eu nunca deixei. Porque eu dormi duas horas, três horas, estava fazendo ali o tratamento dela, né. A cada dia, até mais ou menos os três anos, toda criança aprende novas habilidades. É um período em que ela se desenvolve rapidamente, aprendendo a cada nova experiência, a cada nova descoberta. É uma fase da vida onde a criança adquire uma grande quantidade de conhecimento. Tudo isso também acontece com a criança deficiente física. Só que para fazer algumas coisas que as outras crianças fazem, a criança deficiente física gasta mais energia. Quando ela andou, então, nossa, foi uma coisa fantástica quando ela começou a andar. E só o prazer que eu tinha de poder andar com ela, de mãozinha dada, foi fantástico. E assim, sem motivo aparente, ela simplesmente soltou o corrimão e saiu andando pelo corredor, né. Aí foi uma choradeira geral, né. Chorou tudo quanto é pai, mãe que estava lá, choraram as fisioterapeutas, foi uma festa. Hoje vejo que precisei gastar muito mais energia e mais tempo para aprender a fazer tudo o que as outras crianças fazem aos três anos de vida. Apesar das minhas limitações motoras, meus pais compreenderam que eu tinha direito de viver todas as experiências e situações. Eles nunca tiveram vergonha de sair comigo na rua. Sei que não foi nada fácil. Eles aprenderam que eu não era doente e não precisava ficar isolada. Isso me preparou para ir para a escola. Isso me preparou a conhecer um mundo novo, a ter amiguinhos e a novas experiências. Isso me preparou para ir para a escola. Isso me preparou para ir para a escola.